Um programa vai ajudar estudantes no aprendizado da língua inglesa. O Inglês Sem Fronteiras foi lançado nesta terça-feira e vai oferecer testes de nivelamento e cursos para os alunos que tiveram bom desempenho no Enem e que estão cursando a faculdade. A prioridade é para os candidatos do programa Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos fazendo o exame de proficiência em inglês que os Estados Unidos exigem para as suas universidades e outros países de língua inglesa, que é o TOEFL, para 500 mil alunos em dois anos. Todos que tiraram mais de 600 pontos no Enem terão direito a fazer esse exame. Esse exame, além de mostrar se o aluno está apto para poder entrar nas universidades, ele classifica a proficiência em inglês em cinco níveis. A partir daí, nós vamos oferecer senhas para os estudantes terem um curso à distância para melhorar o seu inglês, o melhor curso que existe no mundo. E, além disso, nós teremos curso presencial para aqueles que estão próximos de atingir o nível de proficiência exigido pelas universidades de língua inglesa.